Olá, seja bem-vindo a Desacomodando.life Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, já compartilha com alguém, já deixa seu joinha E isso ajuda bastante o canal E o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho complicado de conversar, de falar, enfim É sobre algo muito pessoal, é algo que faz parte da minha história E eu vou falar sobre a minha primeira gestação Por que eu vou falar sobre esse assunto? Depois do relato de parto, muita gente veio me perguntar Mas como tem um parto tranquilo, como tem um parto sem dor Como é que você mudou sua mente em relação ao parto O que você fez para que o parto acontecesse mais tranquilo Você fez alguma coisa em relação a isso E sim, na verdade foi um processo muito longo, de muitas coisas E só para começar, assim, para todo mundo entender A maioria das coisas que estão relacionadas ao parto, é o que está aqui na nossa mente São coisas que a gente ouviu e que muitas vezes não são verdades Não é porque uma outra pessoa teve uma experiência ruim de parto Ou até mesmo você já teve uma ruim É que este próximo parto, ou um parto que você venha a ter, vai ser ruim Então vai depender muito da tua cabeça, da tua mente, do teu preparo emocional E eu achava que isso não tinha importância Até a gravidez doía E eu vou contar um pouquinho para vocês, então, da minha primeira gestação E vamos dizer assim que vai ser uma série Eu vou dividir em três vídeos Eu acredito que esses três vídeos vão ficar bem legais Assim, para vocês entenderem Porque eu acho que o som vai ficar muito grande Porque eu queria contar da primeira gestação Da gestação do Matias E aí vocês vão entender a tamanha mudança na gestação do Ian Só eu contando mesmo para vocês todo esse processo Então vamos lá Minha primeira gestação foi totalmente inesperada Na época a gente namorava, eu e meu marido Eu tinha 19 anos, era muito jovem ainda E eu fiquei grávida E foi um baque A gente ficou muito... Ai, todo mundo vai dizer Ai, como assim um baque? Vocês não tinham relacionamento? A gente tinha um relacionamento Claro, óbvio, né? Mas quando eu fiquei grávida A coisa ficou um pouco complicada Primeiro, para quem não nos conhece Nós somos cristãos E cristãos não é permitido o relacionamento sexual Antes do casamento E a gente teve esse tipo de relacionamento O que já estava errado Para nós está errado Talvez para você não esteja Porque não é o que você acredita Mas é o que eu acredito E mesmo assim a gente fez errado Fez coisas que não deveria fazer E eu fiquei grávida E foi uma tristeza Ao mesmo tempo uma felicidade Foi um misto de coisas boas e ruins Foi uma situação muito complicada A gente namorava Na época ele morava em Santos E eu morava em São Paulo Então a gente ficava a uma distância muito grande Um do outro E tudo foi meio complicado no começo Contar para os meus pais Para a minha mãe principalmente Foi um período meio nebuloso Que eu nem consigo lembrar Isso totalmente com clareza Mas vamos contar da gestação em si Que eu acho que é o foco do vídeo Para a gente chegar naquele processo que eu falei Então, bom Eu engravidei Em agosto Mais ou menos eu descobri que eu estava grávida Agosto, outubro Por aí mais ou menos De 2011 Mais ou menos Eu acredito eu Que está certo o ano Porque faz muito tempo E a gente ficou pensando como faria tudo A gente contou para os nossos pais No começo foi difícil Mas depois todo mundo já foi se ajeitando E tudo mais E a gente Quando eu estava com 12 semanas A gente já tinha feito alguns ultrações Que estava tudo bem e tal Mas com 12 semanas Eu perdi o líquido Amniótico E eu tive Eles falam que é um aborto Interrompido Um aborto retido, né Que quer dizer que eu comecei Um processo de aborto Naturalmente E não aconteceu o aborto totalmente E eu fiquei totalmente sem líquido E é aí que começou O nosso perrengue Porque cada médico A gente ia Um dizia uma coisa Um dizia que tinha que induzir o parto O outro dizia que tinha que esperar Para ver o que acontecia O outro dizia que tinha que tentar jogar um líquido Em a barriga Para ver como era a situação do bebê O que tinha sido formado ou não Então foi uma coisa Foi um momento muito nebuloso Na nossa mente Foi terrível Foi muito triste esse período A gente não sabia o que ia acontecer E a esperança minha sempre era Que nos ultrações eu ia chegar E iam fazer o ultrassom E ia falar que Não, mas De onde você tirou a SIDEC? Você perdeu ali Tudo perfeito E infelizmente não foi assim A gente passou algumas semanas Indo em vários médicos Indo em vários lugares em São Paulo Eu não tinha convênio Então imagina Complicado Pra caramba Quem não tem convênio E mora em São Paulo Sabe disso E a gente Conseguiu a indicação De um médico Doutor Alexandre Eu não sei o sobrenome dele Não vou lembrar Eu tinha o cartão dele Mas eu não lembro Não lembro mesmo o sobrenome E ele foi um médico Que Mudou bastante coisa Na nossa vida E nos deu uma direção E eu acredito Com certeza Foi Deus que colocou ele lá E tal E a gente foi Pra Esse doutor E ele fez toda a análise Ele nem quis me examinar E ele disse assim Olha, o melhor lugar que você pode ir É no hospital São Paulo Que fica ali no Santa No meio Perto do metrô Santa Cruz E eles tem uma casa da gestante lá Eu não sei se ainda existe Mas na época Era assim que eles chamavam E eu fui até lá Por indicação dele Porque lá Pelo menos na época Que era só por indicação E tudo mais E ele me indicou Com uma gravidez de risco E me indicou Pra um médico Que também tinha lá Que ele atendia lá Que era amigo dele E tudo mais Aí a gente foi até lá E ele fez toda Toda a ficha Que tinha que fazer O cadastro Fez os primeiros exames E tudo mais E eles pensaram Na possibilidade De sim Injetar uma agulha Na minha barriga Pôr o líquido Amniótico Pra É um líquido Semelhante Pra ver a situação Do bebê E tudo mais Só que o médico Disse que ele não faria isso Porque no atração Que ele fez Os rins E muitos órgãos Do bebê Não tinham se desenvolvido Isso é Enfim Provavelmente Esse bebê Não nasceria vivo E a gente ficou desolado Ficamos muito tristes E ao mesmo tempo Que era uma coisa Tão Inesperada Talvez não era O que a gente tinha planejado Mas a gente ficou muito chateado Na época Muito mesmo E A orientação Que a gente recebeu É que teria que induzir ao parto Então chegamos ao parto Esse meu parto Foi induzido Eu estava de Bolsa rota Que eles falam E Eles acharam melhor Assim A gente concordou Achou que era melhor Assim E que aquela gravidez Não era mais viável Talvez a gente tivesse Sei lá Tido desesperado Talvez Mas enfim Naquele momento Entre as avaliações A possibilidade de eu pegar Uma infecção no útero Tantas coisas A melhor Vamos dizer assim Mais segura Seria isso E havia uma possibilidade Quem sabe O bebê nascer bem Era muito mínima Mas tinha A gente tinha esperança E eu tive que induzir ao parto Então como é que foi Eles fizeram papelada Me falaram o dia Que eu tinha que chegar lá A hora E eles colocaram Um comprimido Então eles introduzem Um comprimido Em você mesmo Por baixo mesmo E eles introduzem O comprimido E você tem que esperar As horas lá Pra ter o bebê Era um bebê pequeno Então não tinha Como fazer uma cesárea Nada disso Era meio Sem sentido Você fazer uma cesárea Levar um corte E tudo mais Pra ter um bebê Que era tão pequeno E eu estava de 27 semanas E era tão pequeno O bebê Então não tinha sentido Então eles induziram O parto Eu cheguei lá Umas sete da manhã E meu esposo Na época Meu namorado Foi comigo Minha mãe também Aí a gente foi Eu me internei Eles me avaliaram novamente Fizeram novamente O ultrassom Pra confirmar Se era tudo aquilo Que estava na ficha Depois da confirmação Eles Foram lá E induziram Realmente Ao parto E Às dez da manhã Eles colocaram o comprimido Por volta do meio dia Eu comecei a sentir Muita dor Muita dor E era uma dor Que eu não conseguia gritar Não conseguia falar nada Eu só ficava Deitada E sentindo a lágrima escorrer Era basicamente isso Eu Só conseguia chorar E eu estava com muita dor Muita dor Muita dor Muita dor E naquele momento Eu só queria que aquele bebê nascesse Porque eu não aguentava mais de dor Foi muita Muita dor mesmo E como eles achavam Que o bebê era inviável Eles aplicaram remédio Pra dor Morfina E Nada adiantava Nada reduzia aquela dor A dor era insuportável Eu liguei pro meu Meu marido E falei Eu não tô aguentando mais Você tem que vir pra cá Eu não aguento mais Porque não deixaram ele ficar lá E Falaram assim Não, só no outro dia Que vai Acontecer o parto E tudo mais E não foi bem assim Eu passei a tarde toda Com muita dor Muita dor mesmo E quando foi Às sete da noite Quase Meu esposo chegou Não queria deixar ele entrar Mas ele brigou lá Com todo mundo Só ouvi ele lá Brigando lá fora Coitado E tava preocupado comigo E aí ele entrou Conseguiu ficar comigo E Aí quando ele chegou Eu falei Me ajuda a levantar Eu preciso ir no banheiro Aí eu fui pro banheiro Quando eu tava no banheiro A A enfermeira chegou E perguntou O que você tá fazendo aí Aí eu falei Ah, eu quero fazer cocô Ela falou Não Você não quer fazer não Tá louco O bebê vai nascer aí Não pode Não sei o que Me levantou E aí que eles finalmente Fizeram alguma coisa Me levaram pra sala de parto E foi muito rápido E a minha bebê nasceu Eu senti ela nascer Foi a primeira vez Que eu senti um bebê Sair de mim E eu senti o coraçãozinho Dela batendo Quando ela passou No canal vaginal Eu senti o coraçãozinho Dela batendo E parando de bater E aquilo foi muito triste Quando eu olhei pro lado Ela era tão pequenininha Tão pequenininha Era uma menina Provavelmente Se estivesse viva hoje Já estaria com nove anos E já estaria uma mocinha Mas infelizmente Ela não sobreviveu Ela nasceu com mais de 500 gramas Então teve que enterrá-la A gente não precisou Registrar Não era obrigatório Não precisava E eu não quis registrar E A gente Minha esposa entrou A gente chorou muito junto Eu quis ver Eu acho que Em algumas situações É importante ver E eu vi Mas eu não quis Depois eu não quis ver Ela sendo enterrada Mas eu vi ela E Ela era perfeitinha Só que era muito pequena Muito pequena Não tinha se desenvolvido Realmente Pra idade estacional Que eu tava Ela tava muito pequenininha E Foi muito triste Aquele momento E aquele parto Pra mim foi horrível Eu senti muita dor Minha filha morreu E Essa era a lembrança Que eu tive de parto Por muito tempo Foi muito dolorido Muito dolorido Eu acho que só quem Já perdeu um filho Um bebê Uma agitação Sabe a dor De você falar Meu filho Não tá mais aqui E não tem possibilidade De existir Claro que hoje Eu já vejo com outros olhos Eu sei que Deus Tem plano pra tudo Eu sei que ela tá No céu com Cristo É assim que eu acredito Eu sei que Eu gosto de pensar Assim Ai se ela estivesse aqui Nossa Ela já estaria grande Estaria brincando Com meu filho mais novo Eu penso assim Nas coisas boas Que ela poderia estar aqui Mas não nas coisas ruins Porque eu acho que Não vai trazer nada de bom Só vai fazer Eu vou ser uma pessoa Assim Depressiva Sentir culpa Ou qualquer outra coisa Em relação ao passado E Essa foi a experiência A minha experiência Primeira experiência Com 19 anos De um parto Um parto dolorido Cheio de Complicações E coisas Que Eu nunca esperei Na minha vida E minha filha morreu Então Foi muito 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 Triste pra mim Aquele parto E Eu e meu esposo A gente ficou muito mal Muito mal Na época A gente Ficou triste Ainda teve gente Que Não tem sabedoria De falar Que a culpa era nossa E Não acho que não tem nada A ver com isso Acho que tudo Só Simplesmente acontece Como Deus quer E A gente Por um bom tempo Não pensou em ter filhos A gente pensava Em fazer outras coisas Da vida A gente se protegeu muito Porque eu engravidei Tomando a pílula Eu tomava a pílula Desde De muito nova Pra regular O ciclo menstrual Então Foi um momento Muito difícil Da nossa vida E essa foi Minha primeira Lembrança Que eu tinha De parto E Perder nossa filha Foi Foi muito triste Logo em seguida A gente casou Foi acho que Um dos meses Mais difíceis Da minha vida E Tem pessoas Que não entendem Não entendem Por que você está passando Eu tinha muito leite Então meu peito Encheu de leite Eu não tinha um bebê Pra dar o leite Eu sei que Muitas pessoas Falam assim Você pode doar Mas você não está Afim de doar Às vezes Você é um ser humano Ruim por isso Ruim por isso Não acho que seja Eu acho que só Eu não queria Sabe Ter a lembrança Daquilo Então eu tomei remédio Pra secar o leite Secou E dá um vazio Porque você sentia Mexer na sua barriga E agora não tem nada Na sua mão E aquilo Foi Muito Muito doloroso Pra mim Foi difícil Me recuperar daquilo E É um momento Que com certeza Pessoas que você Você acha Que era sua amiga Não vão fazer Uma visita Pra você Não vão Falar nada Pra você Vão simplesmente Se afastar Esquecer que você existe E vão ter outras pessoas Que você nunca esperou E que vão ser Suas amigas Que vão estar perto De você Que vão te dar Tudo o apoio Então Foi um momento Muito complicado Foi Foi difícil Foi Mas me ensinou Muito a coisa E esse vídeo Além de contar Esse primeiro Processo Pra vocês É pra dizer Pra você Hoje Que porventura Perdeu o seu filho Né As vezes Tá recente Ainda Doi Que Deus Vai curar Você Vai curar Teu coração E se você Ainda puder Ter outros Filhos Tenha outros Filhos Não é substituir Mas isso Alegra o nosso coração Muda a nossa mente Muda a nossa história Nosso sentido De vida E ter filhos Nesse mundo Eu acho que É uma coisa Das mais importantes Que o ser humano Pode fazer Você pode ter sucesso Você pode Ter fama Você pode ser uma pessoa Outruísta Salvar milhões Mas você só entende mesmo A A entrega Por outro ser humano Quando você se torna Mãe Quando você se torna Pai Mas eu tô falando Mãe e pai de verdade Tá? Eu tô falando De mãe ou pai que abandona Isso não é pai e mãe Pra mim Mas Aquele pai Aquela mãe Que tem um filho E realmente Cria seu filho Muda a história E faz tudo Pra que teu filho Tenha o melhor Que ele possa ter E não em sentido material Mas em sentido De um ser humano Sentido de princípios É nesse sentido Que eu falo E Essa foi a primeira parte Desse vídeo Pra eu contar Pra vocês Como é que foi Por que que o parto Do Ian É tão importante Pra mim E aí eu vou contar O do Matias Vou fazer agora Uma segunda parte E Vou contar O E já contei Na verdade O do Ian E vou falar Pra vocês Como é que foi O processo Pra chegar Até o parto Do Ian Porque O parto Do Ian Foi Vamos dizer assim A minha Minha cura Foi um presente De Deus De Deus Pra mim E Aí vocês vão entender Por que que O parto dele Foi tão especial Pra mim E se você Tá passando Por isso agora Não perca Sua fé Permaneça firme Deus está contigo Deus está olhando Por você Ore a Deus Se você ainda não Se entregou A ele Se entregue Tenha confiança E fé Que Deus Vai estar A teu coração E é claro Que é com o tempo Não vou dizer Pra você Que não vai doer Vai Vai doer Por muito tempo Mas a gente consegue Em cima disso Crescer Pensar melhor Refletir melhor Dar mais valor A vida As coisas pequenas E a gente Começa a dar valor Em coisas muito Mais importantes Do que coisas Fúteis Às vezes Brigas E coisas do dia a dia E a gente Acaba esquecendo isso E ver que isso Não é nada importante O importante é a vida A saúde É a gente estar bem É a gente poder estar Com quem a gente ama E isso que é mais importante Então se você Tá passando por isso Te desejo Muita força Te desejo Muita fé E que Deus Abençoe a sua vida Como abençoe a minha E hoje eu tenho Dois filhos lindos Imagina se eu tivesse desistido Eu não teria o Matias Não teria o I Então Eu acredito que Tudo na vida Eu tenho um propósito E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Essa foi a primeira parte Vou fazer a segunda Parte Contando do Matias E explicando pra vocês Em relação A como eu fiz Pra ter um parto Tranquilo Tchau 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 Tchau